Sabe aqueles mapinhas que você coloca na parede que hoje em dia tá super na moda pra você raspar todos os lugares que você visitou no mundo? O vídeo de hoje é exatamente sobre isso, minha gente. Só que pra você carregar no seu celular uma pinha, um aplicativo de mapa mundi que você vai marcando por todos os lugares, por todos os cantinhos que você já esteve. Olha só que bacana. Fica aqui pra saber quais são. O primeiro aplicativo é My Travel Map. É esse aqui, gente. Ele tem essa carinha desse homenzinho apoiado no mundo aí. E eu baixei aqui junto com vocês pra fazer desde o comecinho e vocês verem como ele funciona. Você viu que ele vai já te mostrar logo de início tudo que você consegue fazer, tá? Feito isso, vai abrir a tela principal do aplicativo. com o mapa mundi, logicamente. E você clicando em cada um dos países, ele vai mostrar qual país que você tá clicando, daquela região. E pra você marcar é muito simples. É só você tocar no mapa e adicionar a sua visita. Como, por exemplo, eu tô fazendo aqui no Brasil. Adicionar a visita, tá vendo? E você pode colorir a categoria de acordo com o teu planejamento. Se você planejar isso, se você já visitou, se você não visitou, se você passou apenas pelo lugar. No caso aqui, eu vou só marcar como se eu tivesse visitado, tá? Dá pra você marcar a data da tua visita também. É super bacana. Tem um milhão de opções. Olha lá. Já viu que o Brasil ali, ó, tá marcado no mapa como visitado. E assim você vai fazendo por todos os países. Vamos lá pra Europa. Vamos procurar a França. França. Olha lá. Vamos marcar como se eu tivesse visitado a França também. Tudo bem, tá lá. 10 de março. Eu não tô na França. Eu tô aqui gravando isso pra vocês. Mas é só uma suposição pra vocês verem aqui como é que funciona o aplicativo. Bacaninha. Pronto. Já entrou a França como país visitado por vocês. Olha lá. Duas marcações bonitinhas no mapa. E o legal é aqui no cantinho, gente, olha lá. Ele vai mostrando 2 de 195 países visitados. Vocês vão ver. Agora eu vou marcar os Estados Unidos. E ele vai mostrar 3 de 195. Pera aí que não marcou. Vamos lá marcar agora. Marcada a visita. Olha lá. 3 de 195. Olha que bacana. E o outro aplicativo de Mapa Mundi é esse que se chama BIM. Ele também mostra os países no Mapa Mundi pra você ir marcando conforme a sua visita. Você seleciona o continente, Europa aqui no caso, e vai marcando, por exemplo, a França, Itália. Você marca todos os países que você já visitou por ali. E depois, voltando à tela principal, ele vai te mostrar os países naquele continente que você já esteve. Numa visualização bacaninha. E você, nesse aplicativo aqui, gente, vocês têm a opção de visualizar em 3D também os países visitados. Todos esses aplicativos, esses dois aplicativos que eu tô dando a dica, são gratuitos, tá, gente? O que faz ser mais legal ainda, né? Fala sério. E bora ver em 3D os lugares visitados no aplicativo do Mapa Mundi. Olha só que bacana, gente. Visualização 3D. Muito legal, né? Viu só que bacana, minha gente? Agora você pode carregar pra você o que você tem na parede da sua casa. Ou não tem na parede da sua casa. E fica só no celular. Vídeo esse de hoje, curtinho, mas eu tenho certeza que você super curtiu. Porque, nossa, todo mundo gosta de marcar os lugares do mundo que já teve. Compartilhar com os amigos. Ou então ter uma noção de quantos países já conheceu. E o próprio aplicativo, os próprios aplicativos, faz isso pra você. Eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje, da dica desses dois aplicativos. Deixa aqui o seu like. Se inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo que eu posto por aqui toda semana. E ficar por dentro de tudo. E também se me acompanhe nas minhas redes sociais, que eu também vou deixar por aqui na descrição do vídeo. Me visita no blog, que tem uma porção de dica de viagem também pra você. E eu vou ficar super feliz com a presença de todos quando vocês estão presentes aqui comigo. Tá bom? Esse é o vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijinho. Tchau. 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 O que é isso?